E o Ministério da Economia decidiu prorrogar o pagamento de dívidas com vencimento em maio, junho e julho. Os tributos poderão ser pagos em agosto, outubro e setembro, e dezembro, perdão. A prorrogação vale para impostos administrados pela Receita Federal e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e representam um montante de mais de 9 bilhões de reais. O cálculo de impacto estimado da medida, ele girou em torno de 3 bilhões por mês, as parcelas desses parcelamentos giram em torno disso, totalizando os três meses aproximadamente 9 bilhões do montante estimado, que ainda serão quitados esse ano, mas dessa forma uma portaria estabeleceu.